Fala galera do canal SX, trazendo aqui uma super dica para você sair de um prego ou de um prego que você teoricamente se não tiver preparado vai dizer não perdi a partida sua bola 2 está aqui no bico sua bola 14 está aqui na boca sua bola 2 na boca só que seu adversário te deu um prego no bico da sinuca e o castigo está na frente então será que é possível ganhar essa partida? veja aí E 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 aí